Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha da minha Singer Confidence. Levei um bom tempo para fazer esse vídeo. Sim, levei. É que eu gosto de testar tudo certinho antes de vir aqui contar para vocês. Então se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá. Comprei ela em outubro do ano passado, paguei cerca de R$ 1.800 no site da própria Singer. Na época era o que estava compensando, tá? Ela tem disponível em outros sites também, só que na época mesmo que compensava era no site da Singer mesmo. E aí tinha alguns cupons de desconto também que eu apliquei e utilizei quando eu fui comprar ela. E de lá para cá, é só ela que eu venho utilizando no canal e também fora do canal, no ateliê. Acabei utilizando apenas uma vez a minha mais antiga, que era um material mais grosso. Aí eu fiquei com medo de colocar nela, preferi não arriscar. Mas ela costura super bem, várias camadas aí nesse recerto que a gente já fez com acoplado, TNT, tecido, duas camadas de tecido, duas camadas de acoplado, manta também, né? Esses dias eu costurei manta com ela, super costura, super vai embora e... Ah, eu também já costurei nela sintético. Não foi no canal, mas foi o passo a passo daquele porta-kindle, lembra? Eu fiz no canal um de tecido mesmo, que era um tecido dublado, mas eu fiz para uma encomenda um de sintético, que foi sintético, então foi duas camadas de sintético e super funcionou, super costurou de boa. Agora eu vou falar um pouquinho dela. Ela é uma máquina auto-volt, então você pode tanto colocar ela no 110 como no 220 e tudo bem. Isso foi um ponto bem importante quando eu fui escolher ela, né? Que eu queria que ela fosse auto-volt ou pelo menos bivolt. Aí aqui tem todos os pontos que ela faz, ó, esses primeiros aqui, casa de botão também, aqui, mais alguns decorativos. E aí nessa parte aqui de baixo, daí sim que tem vários decorativos aqui, ó. Tem coração, estrela, tem a maçãzinha, vários pontos. Confesso que muitos deles eu nem usei. Aqui também tem a parte das letras, né? Ela também escreve, coisa que eu já fiz aqui no canal. Eu já fiz um porta-máscaras, né? Com limpinha e sujinha, e escrevi usando as letras aqui dessa máquina. Muito legal, fácil de fazer, bem interessante. Aí vamos aqui pra parte de configurações. Ela é uma máquina eletrônica, né? Então eu vou selecionar meus pontos com botões, conforme a numeração aqui da minha tabela. Esse primeiro botão aqui eu seleciono o tamanho do meu ponto. Aqui a posição da agulha, ó. Até deixei aqui um lembrete de qual seria a posição certa pra ser a mesma margem de costura da minha máquina antiga. Aqui a gente seleciona também o número, né? Do ponto. Aqui a gente seleciona se ele é letra, se ele é da primeira opção ou da segunda. Bem legal, bem interessante. Se você tem alguma dúvida nessa parte aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando certinho. aqui também a gente consegue colocar a velocidade da nossa máquina, né? Se a gente quer mais rápido, mais lento. É aqui dar o play, porque ela costura sem o pedal, né? Por ser eletrônica. Vou mostrar aqui um outro item, ó, que é a tensão de linha, ó. Aqui a gente seleciona a tensão da linha. E aqui, voltando pros botões, aqui é o retrocesso e aqui é pra levantar e baixar a agulha, né? Então, agora, eu vou mostrar os itens que vieram junto com a máquina. Esses aqui são os calcadores que vieram, né? Esses dois primeiros aqui, eles são de costura. Tem alguns pontos que pedem pra que seja com esse, alguns pontos que pedem pra que seja com esse. Devido ao correr da máquina, um é mais fácil que o outro. Esse aqui é o de pregar zíper, né? Conhecido. Esse outro aqui prega botão, esse de plástico. Esse aqui faz a casinha do botão. Aí veio também esse outro calcador, que é o de bainha invisível, né? Que aqui ele vai aumentando, diminuindo aqui pra gente conseguir ter a margem de costura. Esse aqui é o de transporte duplo, que eu ainda não mexi nele, quero mexer, quero aprender melhor usar esse calcador aqui. Veio também um joguinho de agulhas, né? Com três agulhas. Aqui a nossa chave pra trocar a agulha da máquina. Aqui vem um desmanchador de um lado, né? E esse pentezinho aqui pra gente limpar a máquina do outro lado. Esses dois aqui são pra gente ajustar o cone de linha, né? Acabo nem utilizando. Aqui eu tenho uma parte da mesinha ali extensora, né? Quando a gente não quer usar essa mesa grandona aqui, a gente pode colocar apenas essa pequenininha aqui também. E essa máquina também tem um braço removível, ó, que você consegue retirar todas as mesas e fazer a costura na barra de uma calça, por exemplo. Então, agora nós vamos encher uma bobina. Vou colocar aqui a minha linha, né? Aí vou passar aqui no ponto número um, venho aqui pra segunda parte, ó. Vou passar por aqui, por aqui e venho aqui trazer perto da minha bobina. Na bobina eu coloco aqui na... puxo ele aqui pra fora, né? Ó, coloquei ali, né? Agora eu vou colocar aqui na minha... e vou empurrar, ó. Seguro aqui a minha linha e vou ou apertar o play aqui... Enchi aqui minha bobina, né? Aí já posso cortar aqui a linha, puxar pra cá. E do mesmo jeito que eu enchi ela aqui, ela vai nessa mesma posição pra caixinha de bobina. Ó, vou puxar aqui, tirar a tampinha e colocar aqui. Nessa mesma posição e qualquer dúvida tem o desenho aqui, ó, de como colocar a bobina certinho. Aí eu tenho que passar por baixo dessa partezinha aqui de plástico, puxar por aqui e fazer esse caminhozinho. Fiz o caminho, aqui ele vai cortar, né? E vai ficar rente. Vou fechar aqui. E agora eu vou terminar aqui de passar a minha linha aqui na parte de cima, ó. Aqui a minha linha, nesse mesmo ponto aqui é o número um, né? Vem aqui o número dois. Vou baixar aqui, três e quatro. Vou puxar pra cima novamente pra vir pra essa parte de metal. Passo pelo metal ali no meio e vou descer aqui. Vou passar por dentro dessa argola aqui. Essa argolinha aqui de metal, ó, que tem. E tem uma igual a essa, só que aqui embaixo, ó, também. Que também eu tenho que passar ali por dentro, ó. Seguro com a mão, vou lá e levo. E agora a gente vai, então, passar no passador de linha, né? Ó, aqui eu desci o passador, ele tá ali. Vou colocar a minha linha ali no meio. Quase, não dá pra ver, né? Ó. Passei ali, vou deixar ali no meio. Deixa ela esticadinha firme, puxo e aí ele já passou aqui no meio. E agora a gente vai pescar a linha de baixo, ó. Então, eu seguro firme essa linha aqui e vou rodar o meu volante, levando a agulha lá pra dentro e voltando. Quando ela voltar, eu puxo a minha linha. Então, eu trouxe a minha linha lá da bobina, ó. E ela tá passando aqui dentro, olha ali, ó. Ali no risquinho. Então, ela tá certinha. Assim que a gente enche a bobina e passa a linha na cinja confidência. Então, vamos fazer algumas costurinhas. Selecionei aqui o ponto 71, vou deixar a configuração que ela já pré-definiu. E olha aqui, ó, que ela está me pedindo pra que eu use o calcador A. Aí, eu vou pegar aqui meu calcador A, que é esse mais transparente, ó. Tem a letrinha ali dele, né? Vou colocar aqui na máquina. Aqui. E aí, vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é esse ponto. E mostrar também como é silenciosa essa máquina. E aí, eu vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é esse ponto. E aí, eu vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é isso. E aí, eu vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é isso. Vou usar agora o ponto 37. É com... Agora é com outro calcador. Vou trocar aqui. E com esse calcador aqui de metal, o T. E vou lá fazer mais alguns pontinhos. E aí, eu vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é isso. E aí, eu vou vir aqui com um tecidinho pra mostrar como é isso. Olha só. E aqui, eu usei mais o pontinho 16. Olha que bonitinho. Que é um pontinho que tem, porque eles ficam assim, gordinhos. Olha que bonitinho que fica. Não, não dá muita bola, que eu costurei bem torto aqui. Só olha pros pontinhos. E assim, tem vários outros pontos aí pra você explorar nessa máquina. Então, essa é a resenha da máquina Singer Confidence. Uma máquina que super vale a pena pra quem trabalha com costura criativa, quem gosta de vários pontos decorativos, quem gosta de fazer quilte e fazer metal acê também na peça, super vale a pena, porque ela tem a mesma extensora, né? O que facilita bastante. Ela aguenta algumas camadas, apesar de ser uma máquina eletrônica, ela aguenta sim camadas. É uma máquina forte, robusta. Então, na minha opinião, é uma máquina que super vale a pena aí pra costureira criativa. Se você quer uma resenha também da minha máquina de bordar, a Singer Superb, deixa aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa máquina, deixa também nos comentários. Ou quer nos contar alguma vivência, me conta aí se você tem essa máquina também, ou se ela é seu sonho de consumo. Me conta tudo aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva também no canal pra não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, tá tudo linkado aqui abaixo. Até a próxima. Tchau! Tchau!